Fala programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Jaime Neves e nesse vídeo vamos aprender como criar uma animação suave em um elemento HTML usando o Transition. Então aqui nós vamos criar um botão inscrever-se com uma animação para o exemplo. Vamos lá. Então aqui eu estou com um arquivo .html e outro .css. Aqui no meu arquivo .html eu vou criar um botão inscreva-se com uma classe subscribe btn. Agora vamos lá para o nosso arquivo .css. Vocês perceberam que o botão já apareceu aqui na minha página HTML. Está aqui, inscrever-se. Eu vou criar estilos para a minha classe .subscribe. Eu vou adicionar essas propriedades. O botão aqui ficou vermelhinho. Vamos lá ver as propriedades que eu adicionei. Um padding de 15 por 30. Um background color vermelho. Um color. O que é o color? A cor do texto branco. A cor do texto branco. Sem borda. Um border radio de 5px. O que seria esse border radios? Seria os cantos do botão arredondado. Um font size. Ou seja, o tamanho da fonte de 18px. Um cursor pointer. O que é o pointer? Toda vez que eu passar o mouse sobre o botão. Ele vai mudar o meu cursor para uma mãozinha apontando. Esse é o pointer. E um box shadow. Essa sombra atrás do botão. Agora, para essa mesma classe, eu vou criar um hover com as seguintes propriedades. Background color. Um vermelho um pouquinho mais escuro. Um transform. E um box shadow um pouquinho diferente. Pronto. Então, aqui são os meus estilos. Observe que toda vez que eu passo o mouse sobre o botão, sobre esse elemento HTML. HTML. Ele executa esse hover. O que é o hover? Toda vez que eu passo o mouse sobre o elemento HTML. Aqui, ele é o evento hover. Eu passo o mouse. O que é que ele faz? Ele muda o background color. Ele coloca um box shadow maior. Esse transform. Translate. Y. Menos 5. É como se ele estivesse afastando um botão um pouquinho mais para cima. Que é esse comportamento que eu estou fazendo aqui quando eu passo o mouse. Ele eleva o botão um pouquinho para cima. Menos 5. Quem faz isso é essa propriedade transform. Translate. Y. Toda vez que eu passo o mouse, ele faz esse movimento de hover no elemento. Mas ele fica um evento não muito suave. Um pouco grosseiro. Então, aqui é que vem o segredo. Vamos ver a propriedade transition. Aqui, já vou criar um exemplo não estilizável, mas apenas a nível de aprendizado. Imagine que eu tenho um elemento e adicione esse transition. O que é que significa todo esse valor? Vamos aqui embaixo. O transition pode ser dividido em quatro partes. Transition property, transition duration, transition time function e transition delay. O que é que significa o primeiro property? Aqui ele especifica a propriedade CSS que deve ser animada. No caso, eu quero que ele anime a propriedade background. A segunda propriedade, transition duration, determina quanto tempo a transição levará para ser concluída. Ou seja, geralmente aqui é em segundos ou milissegundos. Então, aqui no nosso caso, eu coloquei 0.5 segundos. Vamos para a terceira, transition time function. Define a velocidade da transação. Algumas funções pré-definidas incluem linear, is, is in, is out. São algumas propriedades já pré-definidas da transition time function. Transition delay especifica quanto tempo a transição deve esperar antes de começar. Tudo isso aqui, todas essas quatro propriedades, eu posso resumir em apenas uma transition. E todos esses valores aqui são esses que estão aqui embaixo. Agora eu quero colocar uma animação suave nesse meu hover. Eu vou colocar da seguinte forma. Transition background color. Color, ou seja, fazer uma animação na minha cor. Aqui eu vou colocar a duração e o time function, que é o easy. Eu posso colocar aqui vírgula e posso animar uma outra propriedade. Como eu, no caso, estou fazendo aqui. Eu estou animando a background e estou animando também a transform. Vamos lá, agora vamos ver como que isso ficou aqui no nosso HTML. Vou passar o mouse sobre o botão. Já ficou diferente. Toda vez que eu passo o mouse no botão Escreva-se, ele já tem uma animação mais suave. Vou comentar a transition para a gente ver a diferença. Vamos lá. Vou passar o mouse sobre o botão. E ele tem nenhum tipo de animação suave. É uma animação bem grosseira. Agora, com a transition, ele vai ficar dessa forma. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição de alguns livros que vão te ajudar na sua carreira como programador. E não se esqueça de deixar seu feedback. Se esse vídeo serviu para você de alguma forma, se te ajudou. Deixe suas dúvidas, que com certeza eu irei responder. E até a próxima. Valeu! E aí